Então, com essa bela cantoria do Zaza, começamos mais um vídeo! Ó, dessa vez, hoje, é a vez do Mamu pequenino. Não, esse não é pequenino, esse é bem grandinho. Acho que eu vou até colocar a besta aqui. Tentar capturar, né? Tentar capturar. Caralho, o que foi isso? Só esperar a Paula, da família Tejano. Esse é boss, esse é boss, mas a gente também tem um boss, né Zaza? Eu tenho um rei também. Ah lá, parece que tem um rei também. Nossa coelhinha. Bora! Olha isso! Tá porra! Mano, manda só um do Zaza pra ver como que vai ser. Vai lá, Zaza. Bora! Bora! 38! Esse aí vai ser o mais pico que a gente vai enfrentar. Cadê? Ataca aí, Zaza, pro seu bicho tacar. Nossa, um. Não, pera aí. Esse... Eita, preu! Caralho! Hum, acho que vai dar merda, hein? Tá cando, pronto. Tá indo atrás. O bicho do Zaza tá... Sonzão, velho! Tá... Sonzão? Eita, porra! Tá rolando o Zaza do que é? É... Então... Ih, um! 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 Um na besta! Gente! Vai dar não? A besta tá tirando um, pô! E aí? Nossa! Ele precisa... Ai, fodeu! Não, soltou! Soltou! Eita, fodeu! Nossa! Dei bem tiro demais! Eita, porra! Olha a bola de fogo do bicho aí! Caralho! Ele quase matou o meu bichinho! Mano, acho que não vai dar não, gente. Ah, ele matou o meu! É, então... Porra, um... Um não dá, um não dá, pô! É, meu bicho! Na cura! Não deu, gente! Não vai dar não! Nossa, nem usando o negócio do bicho! Deixa eu ver quanto que eu tirei esse bicho aqui! A bomba, no caso! Caralho! Meu Deus! Ele tá abatando os meus bichos! Ai, cara! Ai, tirou dois! Ah, eu matou o meu bicho! É, dá não, gente! Dá não! Abortar a missão, velho! Abortar a missão! Caralho, velho! Abortar! 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 Ah, já flecha, né? Pra atirar de um em um, tá ligado? Como, velho! Caraca! Poxa, então tá atacando o que aqui, velho? A não ser que a gente fique dando lança atrás dele, tá ligado? Enquanto... Não, não dá, não, velho! Uai! É como... Ah, não, ele... É como um gigante com palito, tá ligado? Sim, sim! Literalmente! Caralho, velho! E aqui, esse que é level 35? Não tinha um que era 35? Ah, é, é... Ah, eu não lembro! Tava mais perto da base? Caraca, mano! Bicho brabo demais! Que isso? Ah, um dinossom ali, ó... Tá, foi só um, velho! Ah, ainda não dá? Tá quase, tá quase, aí! Esse dinossom aqui é de alguém? Não, tá vermelho, é inimigo, né? Pior que ele tá na base, mano, aí ele geral vai vir... Pegar, sai! Poxa, onde o Chiquini tá, velho? Ai, ai! Só que ele tá dentro da base! Ah, mas ele tá saindo da base, ó! Ele tá saindo da base, ele é o Chiquini! Opa! Aí, da base, da área, da base! Amigo, amigo, amigo! Tranquilo! Caraca, que porrada que eu levei! Ai! Não, não! Nossa, veio todo mundo! Mesmo fora da base? Mesmo fora, veio todo mundo! Caralho! Tipo, eu vi aqui a linhazinha aqui! Puta merda, velho! O bosta! Caralho, tadinho! O bichinho é tão bonitinho, velho! O que que é isso aí que eu ouvi, velho? Ah, o bicho violento ali, velho, matou o bichinho que eu... Ah, tem outro ali, ó! Caralho, os bichos... Eu achei que eles, tipo, tivessem fora dessa linha, eles não atacavam, não! Mano, o PH tá muito bugado ali, velho! Alguém puxa ele aí! Que vocês estão na base, puxa ele aí, ó! Onde ele tá aqui, ó! O PH? É, o Chiquini! Onde ele tá aqui, ó! Ah! Podia pegar outra coisa aqui, se eu mirar... Ah, aqui, ó! O quê? Ah, tá! Acho que é ele que fez! Oh, caralho! Eu vou morrer! Se eu não prestar atenção aqui! Socorro! Isso, o que o Chiquini tá fazendo agora? Então, eu vou pegar outra de noção aqui! Caralho, velho! O bicho... Engaçou, velho! Ai, cara! Sai! Ah, velho! Esculpa, velho! Rapaz! Ó, tá quase, tá quase! Oh, caralho! Porra! Ixi! Armadura quebrada! Ih! Tá indo... Porra! Tá indo os bichos! Tá indo os bichos! Tá indo os bichos! Rápido! Já era! Ah, onde? O que que vocês são... Mano, eu vou colocar o bagulho pra eles não atacarem, velho! Vou conceder essa porra! Tá, merda, viu? Tem um negócio lá pra fazer não atacar, eu acho! Cadê? Aqui, ó! Sino de alarme! Ó, sino modifica o estado de alerta dos pau dentro da base! Permite alternar entre dois atalhos sempre que você desejar! Preparar pra combater inimigos externos ou dar enfoque no trabalho! Qual que é essa porra aqui? Aqui, ó! Na entrada da vila? Quase na entrada? Ou aonde põe essa porra? Aqui do lado do negócio? Vai, caralho! Ai, os pau estão sempre em alerta aqui, velho! Ai, eu peguei o dinossom, velho! Oh, eu tenho incubação concluída! Quem que vai pegar agora? Mano, tanto faz, velho! Tá, eu vou pegar o pau aqui, então! Foque-se no trabalho! É, vai pro trabalho! Vai trabalhar, seus vagabos! Que jogo é esse? Plantio e cortar madeira! Nossa, é nível 1, coitado! Peraí, que que isso aqui é? Eita, nóis! Que que é? Você viu aqui, Zé Léo? Olha, que da hora esse aí! Que? Caralho! Caralho, velho! Nossa, esse é top, hein! Nossa, muito bonito! Tira um dos de fogo e coloca esse, velho! Caralho! Ah, tem que botar um bicho de gelo pra poder manter as comidinhas! Vocês estão botando a comidinha no refrigerador agora? Eu botei lá umas comidinhas no refrigerador! Tem que botar um bicho de gelo pra cuidar! O bicho tá bom agora! Hum, hum! Ahn, vou botar um outro ovo novo lá! Pinguim, pinguim, tranquilo! Olha, ó, o mamute! É 33, ó! É mais fraco mesmo, ó! Mas aqui, se atacar aqui... Ah, não, mas agora a galera... Acho que não ataca, mãe, né? Se pá! Eu acho que ataca tudo! Ele tem uma magia e aro que ela vai destruir tudo aqui! Não, não, eu tô dizendo a galera que não ataca ele! Ah, eu acho que ataca, velho! Ou você tirou aquilo aí? Não atacar! Tira aí! Tá focando no trabalho agora! Eu tenho que atacar outro bicho pra ver como que é! Ó, vamos esperar ele afastar um pouquinho, ó! Quer tentar nesse aqui? Ele é... 33, 33, 33, 33! Eu acho que... A gente tenta, ué! Sai corre, né? Se der ruim... Cadê o de fogo aqui que a gente chama de pegar? Ele é level 1, nem adianta! A não ser que você pegue pra... Não, 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 deixa eu pegar o meu aqui... Tá, vamos lá, vamos lá, aqui! Peraí, deixa, né? Tá, tô aqui, ó! Vai vir? Ah, tô... Cadê o Delesse? Cadê o Delesse? Acho que vou trazer o Ruanzo pra... Bicho de fogo! Peraí! Ah, vocês foram pra cima, pra baixo? Aqui, aqui, velho! Também quero botar um bicho aqui, Delesse! Ah! Vou pegar um bicho de fogo aqui! Tem que estar esse ar... Ah, mas ele tá nível 1! Nossa, ele vai ser muito fraco! Não, é, então! Vai tomar uma na cara e vai... Vai de bases! Vou pegar, usar ele e botar pro pau! Vou pegar o outro de fogo, né? E aí, Marcelo, como você tá? Dê trofava, a gente jogou... De GTA e agora... Pupá! Ele veio o pulo, ó! Vamos, 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 acho que ele vai pra nossa base! Acho que não tem outro de fogo, Delesse! Acho que é só dois que a gente tinha, tirando esse aí! Vamos, vamos, vocês! Vamos, vamos começar! Vai! Vai! Tira mais, tira mais! Dá pra tirar mais vida! Oh, carai! Ah! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Parece que tá no limite! Cadê o Ranzo? Vem aqui, Ranzo! Vem aqui, Ranzo! Porra! É... É... Morri... É... Nossa, cara, só foi morrer! Vem, Ranzo! Ele jogou pra debaixo na terra, velho! Pô, não quer vir aqui pra gente carcar fogo no bicho? Ai, cara! Ele me jogou para baixo na terra, cara. E eu vou rir. Tá, renasce ali. Tá do lado da batalha. Ixi, o Wanzo foi de bases. Mas tacou fogo no bicho, pelo menos. Ah, ele tá completando line, completando line. Nossa, o meu tá quase... Tá, beleza. Acho que vai dar, hein. Ah, mas isso aí não tá com um bagulho de boss. Ele não é boss, pô. Agora que eu vi. É, tá com um negócio vermelhado do boss lá. Não, acho que é forte, mas não apareceu o nome lá. Acho que aquele ali quer dizer que é forte, ó. Ah, tá, entendi. Eu acho, né? Ah, entendi. Não. Nossa, a chance de capturar dele... Ah, essa batida dele, velho. Nossa, 0.01 por enquanto. É, então. Caraca. Acho que esse teria que ser a outra esfera, talvez. Troca aí. Não, mas espera mais um pouquinho. Acho que agora tá bom pra tentar. Ih. É, era a única que eu tinha. Não tem que esperar um pouco mais. Ai, caí. É, é. É, acho que pra pegar essas aqui tem que ter uma esfera... A gente não perdia esse pé, não, né? Não, acho que só perde os ricos mesmo. É... Meu Deus, meus pokémon tão tudo morrendo. Aê, beleza. Vim pro lado errado, lugar errado. Fica em cima. Ô, Zaza, tu tem a esfera verde? Ele não. Não tem não, brother. Só você que tinha. Só você. Ué, mas tem o que liberado? É, mas eu não fiz não, velho. Ah. Ah, tenta aí, tenta aí. Taca azul. Quanto que tá azul? Não, azul não vai. Não vai, ele rebate. Ele rebate. Tem que ser a verde. A verde foi. Ai, socorro. Eita porra. Deixa eu ver. Se tacar de frente. Ah, é verdade. Não tem nem como mesmo. É. Minha armadura tá quebrada. Tomar um tapa eu morro aqui. Ah, que pena, mano. Tinha que ia dar pra capturar. Eu tenho que fazer. É verdade. Mas é. O ar só que derrotou o bicho. Ai, foi pra level 7. Nível 7. Ai, ai. Ah, nas costas aumenta a porcentagem. Ah, ele dropou o quê? Dropou 10 óleo de pau requitado. E caiu colossal de namoreste. É. Mano, todos os meus Pokémon morreram, velho. Tudo. Só ficou... Só foi o Ruanz. Ei, Ruanz, hein. Ruanz sempre morte. Meio fraco. Ó. O Kuba tá dormindo puto ali, velho. Tá todos eles dormindo aqui. Ah, esse aqui. Será que é bom? Não sei. Como que eu sei que um Pokémon pode ser bom, velho? Tipo assim, tem futuro, será? Tem futuro. Vai, depende. Depende. Tem que ver o ataque e a defesa dele, né? Ah, aí ele tá level baixo, né? Tá vendo que lá abaixo da fotinha tem umas estrelinhas? Então, eu tô vendo se é algum. Tem. Nenhum, tem. A gente acha que a gente não tem nenhum. Ah, isso aí. Ah, não. Acho que é pra evoluir, né? Acho que é pra evoluir, né? Acho que é pra evoluir. Pô, mas esse aqui me deu 10, né, mano? Ah, não planta. Planta, terra, terra, água. Os dois são me deu 10. É diferente. Mineração. Não. Plantio. Se eu tiver mais sorte, é. Eu já ia fazer. Eu vou atrás de minério, cara. A gente tem que achar as outras torres, velho. Nossa. Quebrou legal minhas coisinhas. Meu chapéuzinho quebrou de novo. Tristinho. É. Não deu, gente. Não deu. Esse mamute aí. Pra capturar. Tem isso. Nossa, deu um monte de couro. Já fizeram armadura? Não. Dá pra fazer? Nossa. Tô com 30 couro aqui. Que eu fui pegar ali agora. Nossa. Não, não, não. Tem os que já tinha aí, né? No caso. Ó, se quiser ajudar aqui, ó. Tô fazendo aqui. Eu vou pegar aqui. É ou não, né? Pera aí. Cadê? Quê? Eu ouvi fazer isso já, não? Eu vou pegar um Pokémon pra ajudar aqui. Pau! 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 vamos trabalhar na armadura da emoção vamos pegar muitos paus por aí vamos explorar pega logo carai de novo a gente tá lá pronto colocar no baú para liberar a bancada eu já tava aqui nossa só tô com três flechas e não 16 caralho eu tô sem flecha manos o deu a nossa ó ficou estilosa para mim nossa acabou as flechas mano mas se dela é esse dela é esse tá top mano olha só e aí não é com a orelhinha aí eu tenho que consertar minha orelha tá vamos atrás de mineral outros consertar o a tiara usa lingote de metal é mas vem aí da mas eu consertei o grupo que tinha ali eu boto a cor aqui oi 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 tem um bicho atacando aqui dentro da base e hoje oi oi é o dedo drin aqui tá tacando aqui tá quase morrendo não é tá com ataca o toque o sino lá toca o sino os bichos atacaram caralho os bichos não defende então se um bicho vem atacar não aí é Foda, pelo menos podia defender né, cara que barulho, a baleia do Zaza quase morreu, ele tá bugado ali ó Zaza inclusive, a baleia do Zaza, pegou de volta, cara não dá pra transferir direto não, os paus não era pra levar pro baú as pedras, as predas? Eles não conseguem, tem uns que levam, como que a gente faz pra eles levarem, pra colocar no baú tá ligado? Ah tem um que é de depósito, tem que colocar então mano, fazendo falta, se não me engano a ovelhinha é depósito, o gatinho depois é depósito, só que eles tem vários tipos e de trabalho, não só esse, por isso que fica difícil, tem que botar pra focar né, A gente tá trabalhando ai também, o que foi Irokuba? Vai tomar banho, vai loucuba. Vai tomar banho. Oxi. Tomar banho, loucuba. Ah, tá. Ok. Deixa eu fazer umas flechinhas aqui. Me larga. Me larga? Como é que foi? Você pode tomar banho, seu vagabundo. Ó, eu fiz um negócio aqui que não sei se o Zaza vai gostar, mas... Enfim. Ah, mas eu não tenho... O importante é que é você. Tem sim, você é safado. A gente bota bagulho torto que você ficou... Oxi. Meu toque, meu toque. Ah, só que eu tenho toque, eu não lembro. Que isso, pá. Por isso que ele fala, por isso que ele fala. Não sei se o Zaza vai gostar, justamente causa disso. Ué. Ué, então. Mas é, ué. Fazer o quê? Mas basicamente eu botei um baú em cada frente da cama aqui. Daí a gente bota as armas, as coisas ali. Ah, bó, beleza. Maravilhoso. Foda. Você foi incrível agora, cara. Ó, tô quase completando o bagulho de 30 que o Zaza completou nas primeiras duas horas. Do primeiro dia lá que a gente jogou. Falta dois. Foda. Foda. Beleza. 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 Tá, eu vou ficar com a cabeça. Opa. Parece que o Zaza achou um chino. Vamos ver. Um chino. Ó o tamanho dele dele. Caralho. Que doido. Que bonito. Nossa, ele é fraco. Já tá com a cabeça na mão. É, eu peguei o ar que faz um fraquinho pra poder bater nele. Ah, pode cutucar ele? Cadê o Zaza? Calma, Zaza. Calma, calma. Calma, calma. Que bagulho aqui. Tô aqui já. Você tá com o de pedra, né? Vai, bate. Calma. Eita. Eita. Eu tô com o capoquebola aqui. Caralho, olha aí. Nossa. Ah, você que vai capturar, Zaza? Pô, eu tô com o capoquebola aqui diferenciado. Não, mas precisa, será? Tá diferenciado? Ah, velho. Vamos, vamos. Aqui é nível 7. Taca primeiro a normal. Caralho, ele aguenta, velho. É, na verdade, ele tanca mesmo. Aí, ó. Calma. Pô, parei. Eu parei de bater. Ah, tem uma porcentagem. Não, acho que a normal vai. A normal vai. A normal vai. A normal vai. Pode tocar a normal. O quê? Ué? Alguém chamou um bicho? Eu falei pra atacar normal. O Zaza taca pica. Caralho. Calma que eu troquei. Calma, calma. Ai, caralho. Bata os pequenininhos aí. Bate mais um pouquinho. Mais um tirinho, né? Talvez. Ah, eu não vou arriscar não. Batei o pequenininho aí. Fazer bobo, rodas. Quem tocou? Acho que fui eu, não. Kkkk. É, não fui eu, não. Ih, chupa, Zaza. Pô, a gente pegou no meu um. Porra, o Shines. Você capturou uma víscera valiosa. Como assim, mano? Ó, um coração palpitante incessante, coletado de um pau. Comerciantes podem comprar por um preço elevado. Aí, ó. Aí, teve peça de civilização. Mais um a gente consegue fazer não sei o que lá, né? Aí, o Shinesinho. Eu acho que eu deixei lá na base, os outros lá. É, tá lá. Falta algum. Cadê? Acho que tem três. Acho que não aparece o Shines aqui? No Pedia? Não, acho que... Você tá cheio. Deve estar lá no negócio. Não, não. Fala no Pedia aqui. Pra ver se... Sei lá. Acho que não, né? Porque... Ele, tipo, já tem a entrada dele, né? O que muda é que... Mas tipo, ele não é... Ele não só brilha, né? Ele... Maior também, né? Hum... Legal. Pô, que legal, velho. Nossa, bonitinho o Shines, velho. Bonitinho mesmo. Pofinho. Oxê. Tadinha do bichinho. Tava preso. E você tinha a chave? Ah, não precisava de chave? Não, ele só apertar aqui a tranca e libera ela. Você capturou ou ele foi embora? Não, não. Ele vai pro meu negócio. Então você capturou. É... Não sei da forma, mas... Ó, deu o tablet aqui, ó. Libera ele e fica comigo. Ele fica comigo. Ok. Eu já peguei, né? Desse bicho. Mata esses... Eu acho que esses aí dão coro, sim. Dá... Dá coro e lá. Calma aí, não mata não. Captura. Dá no coro, pau. Captura. Não, eu quero... Eu quero... Você vai capturar? Pra quê? Tipo, você pegar mais desse bicho e tipo, ganha o coro do mesmo jeito. Ganha XP e tal. Ah, ganha? Eita, caralho. É, tipo... Ganhar as mesmas coisas se tivesse... Nossa, lagou tudo. Meu Deus, que lag. É, morreu sem querer. Caralho, lagou tudo no meu jogo. Caralho, velho. Caralho, velho. Aí, peguei a minha opaca. Ah, você não tinha ainda? Coda, Lance. Não. Podia ter falado, né? Porque tava tentando pegar. Eu tava longe. Meu jogo lagou. Eu não queria amar pro meu opaca. Tá zoadão. Nossa senhora, esse minério pesa muito. Oxe, que difícil. Eu peguei o minério. Deu algum negócio lá. Agora tá... Tá todo... Um... FS baixo. Olha aí. Tá. Opa, olha que bichão lá. Quero pegar. Tô de droga. Eu quero pegar. Deste paus, se você sempre vai ser. Tem que ser, né? Eu acho que ele vai atirar. Para, 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 para. Para, 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 para. Olha uma caverna ali, pô Bora Ó, tem minério lá Eu tô entrando Então, eu tô lotado, eu já peguei uns minérios Tem que voltar na base Então vamos voltar na base, a gente volta Deixa eu só marcar então Tá ali, né? É, mal conseguido andar ali Aquela do lado da manhã Ela acha que ela deu reset já É, nas cavernas eu vou colocar Ferramentinha de minerar, já que tem bastante coisa Pra minerar Não Vou aproveitar pra pegar essa pedra aqui Então, essa que eu tava pegando Daí eu lotei e eu tô Passa os lane lá Larga então, mano Podia ter um pokémon Pra carregar coisa, tipo camilo Carregar item Pelo menos pra poder correr aqui Pelo menos pra poder correr aqui Cadê? Ela põe aonde? Pra ele pegar essas pedras aqui Ou sei lá O Sinks pega depois Ah? Ah, eu tô quase enchendo Larguei umas ali Então, eu larguei umas ali Qualquer coisa Calma, eu vou encher também Aumentar mais a capacidade Vou deixar assim Senão, daqui a pouco, pudeu Não? Pai, eu Tem pau que aumenta o peso que você carrega Ah, então eu tenho que pegar esse pau Pau carretudo Eu fiz merda Eu fui moleque Eu podia ter usado um atributo Pra aumentar o espaço É, é o que eu fiz Tá com o quê? 600 de peso? Ah, aquele Vai ver que tá com ponto lá Pendente É, então Tá com ponto pendente Fui moleque Fui moleque Vai, guri Ah, o Mamute Boss Ele fica marcado no mapa, né? O Bossão, né? Então Fica O que a gente matou Tá com um check ali Não tinha um que a gente viu? Que apareceu lá Acho que tem que aparecer mais perto Sim, sim Eu sei onde é É que é bem É bem Do lado da menina Podemos ir lá Óbvio O que aconteceu aqui? Pode ir Mano, precisa muito do Já pegou baú melhor, velho? Não, baú melhor é só level Level 16 Falta mais um level pra eu pegar ele Caralho Ih, rapaz Vou fazer umas bolas aqui Acho que vou fazer essa esfera mega também Levar um pouquinho Vou fazer sete Sei lá, né? É, aí vamos ver Uma caverna E depois Tentar ir naquele outro bar Mas a gente tem que achar as outras torres, velho Tem Então a gente tem que sair pra explorar, velho É Aí vamos lá Mano, cadê aqui, ó Acabamos de pegar aqui Cadê Mano Cadê essa porra? Aqui, ó Companhia Bastante atenciosa Com paus solitários Tá vendo? Você tem um paus solitário Alguns interpretam mal E acabam obcecados Mas ela logo os coloca no lugar Fazendo cair Um raio Um raio em sinal de ameaça Ah, ela tem transporte Giração de energia Olha Cara, isso Olha Olha Ela pode fazer companhia pro Roku Porque você tá sempre triste aí, né? Roku vai virar gado dela Cadê ela? Depressivo, né, velho? Ela é do tipo choque Vou levar no lugar do Anderson Cadê ela? Ô, caralho Pera, peguei o pudimzão aqui Cadê? Olha lá Que bonitinha, velho Peraí Onde? Aqui, ó Tá, mano Ah, essa daqui? Nossa, mó legal Acho que eu vou Acho que eu vou parar ela pra vir Deixa eu ver qual que é a passiva aqui Uh Não quero apertar o F Pô o mouse em cima Ah, travado, pô Caralho Bem legal essa skill dela Bem, bem, bem top mesmo Cadê? Será que ele liberou? O pau é muito útil, mano Ah, dá o faca aqui É o que? É o montaria, né? Aí tem o Doric Planner Ah, pô Aí você montar esse bicho aqui Deve ser bom, hein? Vamos liberar Só tenho seis pontos Tá E aí, bora lá? Naquele bicho lá, ô Zaza? Bora Cadê? Você já tá por aí, já? Nossa É, tava tentando pegar o couro aqui Vou deixar essa roupa aqui Nossa, só tem 80 flechas, velho Nossa, tinha que guardar um monte de coisa Ah, cara, quer saber? Eu vou guardar aqui Aí depois... Acabou já o espaço Puta que pariu Não, tem uma ali Guardar aqui Acabou o espaço Depois eu guardo o resto Em algum lugar Tem algum ovo aqui? Tem um ovo rosa aqui Desce Zaza Precisa pôr Carregar aqui? Pra pôr o ovo aqui? Precisa, tá, né? Pra arrastar aqui Aí coloquei um ovo comum lá Tá, chocando Tá, vamos lá então Vamos atrás Olha lá o bicho carregando os bagulho Aí sim Ai, Deus Mas é que eu vou largar algumas coisas aqui Que eu tô cheio de item aqui Né, então Tá foda Quanto espaço Eu largo esse fragmento, mano Pragmento? Deus Ah, será que aquele ali é o boss? Não, pera Não é não Que bicho é esse? Birei bastante Caralho, Zaza Olha aqui, que doido Level 20, mano Ai Acabou Opa, você não Ih É, você é level 1 Ô, chega aí, gente Teleporta aqui Tem um bicho level 20 aqui, doido Calma aí, eu já tô indo Pior que ele parece lá, por exemplo Mas não é aquele boss, não É Caralho, cadê o... Opa Eu tô... Você tá perto, Zaza Eu teleportei perto de certo Tá 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 O Shine tá tomando um pau lá, velho Tem esse daqui? É, não é o boss, não Eu nem sei que bicho é esse Ai, caralho Ai, tô com metade da vida Cadê eu? Puxa, puxa os bichos Puxa os bichos Puxa os bichos Ah, vocês tão atrás de mim Ah, achei vocês Tô chegando Dá mais um tiro, talvez? Dá mais um tiro aí, Delece Nossa, tô pegando fogo Tenta pegar Joguei a bola mais fortinha lá Nossa, tô pegando fogo aqui Doido Ih, não deu não Caralho Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai, perdi uma verde Alguém jogou antes, velho Acho que não sei se a azul pega não Vou dar mais um tiro Me cura aqui, bicho Me cura aqui, bicho Pera, pera, pera Pera Ai, ele não curou há tempo Ele não morreu Caralho Vem, bicho, pra cá, caralho Levanta o Delece, lá Levanta o Delece Eu tô com 100 Aí, pegou, pegou, pegou A despeito da sua aparência A vada, bastante fedelha Considera como presa Tudo aquilo que vê Tentando devorar qualquer coisa Que possa Caralho, velho Vou curar aqui, ó Vou curar aqui, ó É, eu vou ter que levar Meu elefante pra se Restaurar lá É, não me curou, não Só cura eu Só cura você, só É, só cura eu Ai, ai Meu elefante morreu, né? Ah, mano, ficou de noite Vamos voltar pra paz Ficou de noite Ai, caralho Eu nem tinha visto Eu peguei 16 coro Boa, Zosa Ai, peguei 16 coro Pô, preciso levar Um bicho de fogo comigo, né? Eita, peguei óleo de Ah, tá Esse aqui que é o óleo de pau requintado Óleo de pau? É Óleo de peroba Óleo de peroba Caralho, velho O bichão grandão E nem era o bicho Ele parece o que tava no mapa Mas não tava com o nome de boss Então acho que não era, não Caraca, mano Que level aquele é? Ah, é Que level aquele Caralho, esse bicho parece forte Nossa senhora Parece muito forte Acho que vou deixar o Ragnarum O que foi esse aqui? Caralho, borracha Acho que eu vou levar você, Rokuba Comigo Essa cara de cu Eu vou levar o Rokuba Eu vou levar o Rokuba Tipo Tipo de ataque que eu não tenho Vamos dormir, gente Pra ver se recuperar Porque, sei lá Tá, tô voltado Já vai lá Já vai lá E procura o boss Pô, tem uma viagem rápida Que a gente não foi ali Na igreja desolada Mano Tem que levar o DLS lá, velho Ai, ai, ai Que igreja desolada Ah, mano Agora que você falou aqui Mostra o tanto que ele come Porra, aí é foda, hein Tudo aquilo aqui Ah, tá Já tá Ah, a quantidade de comida Puta que pariu É verdade, mano O que? O bicho come pra caralho O mesmo tamanho dele Nossa, é aquele do Zaza lá, então É, então Tem uns aqui Que a gente tem que dar muita comida Pra eles Caralho, mano Olha o tamanho do bicho Caralho Não sei qual que eu levo aqui Dos meus pau aqui, mano É, vai esse daqui Vou botar um bicho Por que você vai ser dedicado nessa? Vou até voltar Vai esse daqui Ai, ai Ai, ai Me ajuda aí, bicho Boa Fazer um monte de ovo aqui Que o bicho ali vai Eu quero comer O outro ali come Caralho O tamanho disso, velho Ó Grandão Relaxa o Relaxa o Relaxa o Relaxa o Relaxa o Ele é muito relaxado É, pelo jeito sim Deixa eu ver Preciso de mais couro, velho Caralho, o que você tá precisando Fazer o que? Fazer a cela pra voar Ah, tá Divide couro cada cela Caralho 60, 60, 60 60 couro Eu consegui capturar 20 Voar, voar Eu tenho um couro aqui É, Delesse, eu acho que só esse um couro A gente não faz aqui Vamos dormir? Vamos? O que que é? Ajuda a fazer o que? Bora Minha cela Vai ser demorado, hein, cara Rapaz, é melhor deixar um pokémon fazer lá aí, velho Nossa senhora Caralho Vou até comer aqui Vou até comer porque deu fome Capaz, é isso aí Vamos ver, né O personagem tá estiloso, olha só, mano Tem vários Olha lá, os losavos antes Ai, tem Ué É rápido? Zoom É rápido, é Aí sim Consegue subir normal Não tem limite de nada Sim, sim, sim Só que ele tem Ele tem estamina Aí ele vai e desce Ah Estamina enche Caralho Os lobos estão comendo os caras O lobo tá comendo o cadáver Do que é isso, mano? É, é, é Cadê? Cadê? É lobo, né Nossa, é verdade Caralho Eu tô comendo o cadáver Do humano Nossa, sumiu Ah, Zaza Você desce aqui, seu vagabundo Aí, eles querem me comer, mano Mata eles, né, velho Ih, como assim? Tá do lado, que eu taquei Vai capturar? Vai É Vai dar coro e negócio, capturar Se for que dá pra melhor Não, sim, mas... Não, sim Eu queria capturar Acho que ele não pegou o lobo ainda É, não peguei o lobo ainda É, não peguei o lobo ainda Esse Zaza não tá nem aí não Os parças É Ah, velho Aí peguei Galera, essa ali, ó Vou lá, aquela direção ali, ó Tem sete, oito lobos lá Só ir lá, velho Zaza Ah, mas agora a gente tá indo pra outra coisa Mega Pudim Mega Pudim Ah, velho O que é? Esse daí vai ser o nome, vai ser o nome Pudim É o King, como que era aquele Pudim, é Mega Pudim? É King Pudim? King Pudim? Como que é o nome daquele Pudim Gigante lá, do Japão? É o King, não é King King, é Pen King Não, é do Pudim lá Não, é do Pudim, eu não sei Não sei, velho Você pode sacrificar seu pau Dormir ou tarde? Não, não Não, Zaza Aí você vai pra um lugar que Ah, é um vagabundo Não, tem que subir, é que Você é um vagabundo Sobe que nem Vou jogar ela na cara Não, não dá, velho Ai, ai Meu Deus, cara Não, filha da mãe, mano Porra Engraçado, velho Vou bater nele, velho O que é? Só vim ver o cupido A gente montar pra você Ah, embaixo de você É tudo junto Tudo juntinho É muito vacilão, né, velho Olha aquele bicho ali Olha, tem um bicho diferenciado ali, peraí Onde? Onde é que é lá? É o Fuki O Aki É o Psyduck Lembra? Psyduck Ah, é verdade Ah, tá Mas você tinha pegado ele naquela hora Ó, agora eu acho que dá Caralho, essa bolada bonita aí com o Shelly Hum Nossa, é lá do outro lado vai que a gente tem aqui Boa Aí, pegou Onde que você tá querendo resursar? Vamos subir aqui em cima aqui pra ver o que tem aqui? Não É onde tem um mini boss lá Não dá pra subir Aqui, vamos subir aqui, ó Claro que dá pra subir aqui, ó Só por aqui, ó Não, mas não assim voando, né? Caralho, velho Ah, achei que ele ia subir voando, né? É, então É, achei que ele ia... Eu não ia querer, não Caralho, velho Ah, porra É foda Tô aqui de boa com os brother, velho Você é pilantra, velho Safado Vale nada Tô pilantra Falando o que eu não falei pra subir no top Ó, vou pegar uma revalia ali, ó Ó, um baú Nossa, eu nem vi onde? Com fome? Sério? Tá, vou comer aqui também Mais um couro, tá? Beleza Estamos de 40 couro Gato que voa, pelo nome Nasce junto, nasce no mesmo ponto sempre Pô, Azaza, mó ruim de subir aqui, cara Então, cara Tô tentando ver que Tem mil, velho Deve ter alguma coisa boa, velho Depois a gente pode ir por... Não, tem sim, velho Ah, vou atravessar pra cá, então Ih, aqui tá ruim, é? Ai Não vai dar, não, Azaza Eu tô sem fôlego Eu vou cair Ó, vamos ali, ó Ali, ó Tem um... Tipo, a igreja Vamos na igreja, então Ai, meu Deus, eu caí Eita, pô Bora na igreja? Cara, quase que... Bora, bora Ah, o Azaza não deixou Bora lá Que que tem eu? Que que tem eu? Que que tem eu? É, eu não tenho um pau pra voar assim Pra planar assim Ah, eu tenho, mas eu não tenho uma cela Uai, você tem um negócio, velho Por que que você não fez a cela? Mó facinho de fazer Porque eu não tinha recurso pra... Ah, para, mó facinho Ah, DLS Pelo amor de Deus Você não falou eu tinha... É, ué, essa celinha Essa aqui é facinho demais, pô Ah, nós estamos num tiro Falava lá Eu tinha... Ai, eu caí Ai, será que vai dar? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, que vontade de dar um chute nele Eu vou recolher Vai tomar teu cu 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 Seu vagabundo Vai lá, lá, lá Vai ver, velho Mano, eu não tô conseguindo subir, mano Eu tô lagado Ah, cara, eu vou fazer parola do mundo Eu tô recolhendo... Eu tô recolhendo... Então por que que você não deixou pra fazer tudo junto então? Ficar esfregando nossa cara aí Ah, não... Eu queria gravar pra ver que eu queria... Não, podia ser os três de uma vez Ia ser muito mais legal Eu tô recolhendo aqui Agora tá você aí, zoando nossa cara aí Não tô zoando não, cara Vai pegar o patinho lá, vai Ó, tem o Eevee ali também, ó Cadê o Delece? Conseguiu vir aqui? Eu tô tentando subir, mas tá difícil aqui Minha estamina tá... Não, eu tenho pau que voa, mas não dá pra fazer a cela ainda Porque a gente não tem recurso Porque o Zaza gastou tudo só na dele, hein Não gastou recurso tudo Tem um lá pra todo mundo Só que falta o couro E o couro é difícil pegar Então... Então... Você gastou tudo? Então eu fui atrás Eu fui atrás do couro pra todo mundo Só que não deu oito pra todo mundo Então podia ter esperado pegar pra todo mundo lá e fazer os três de uma vez Nossa, quanto minério ali, mano, meu Deus Eita, rebateu e pegou, mano Caralho Igreja desolada Tem que dar a volta que é mais fácil Se eu ativar a viagem... É... O Delece tem que vir aqui e ativar a viagem rápido, né? Não tem jeito, né? Mano, tem muito minério ali, velho Eu tô chegando ali, né? Meu Deus do céu É... Hum... Tem? Pô, podemos pegar e voltar e... Muito, muito Muito, muito Muito Ué, como que você conseguiu deixar a esfera de pau no chão aqui? É... Eu nem vi Ah, eu vi pela estrada Olha o catupiry aí, ó Tem uma estrada ali, eu vi por ali Olha o pauzinho atrevido, saiu da esfera Agora eu vi ali, que pauzinho mais atrevido É... É... Com uma estátua dentro, velho Olha lá, a estátua dentro lá Igualzinho, pô Não tem aqui em ti interagem? Ó, e aí, velho Nossa, e tem mesmo, velho Nossa E tem um NPC que fica do lado direito aí, né, velho Caralho, velho Eu não é tartaruga lá Nossa, ele fica bem aqui, ó Caralho, é mesmo Ele fica bem aqui, ó Igualzinho, mano Igualzinho, cara Caralho, velho Ó, tem que melhorar um bicho Fortalecer pau Mas não sei qual pau eu vou usar ainda, velho Não sei qual pau eu vou evoluir, tá ligado? Eu tô... Eu já sei Eu já sei qual Ah, o King? O Kiki King? Não, não É aquele Kiki King? É aquele que a gente tem no trailer Ah Que a gente lutou o primeiro boss da menina Não, tá ligado, tá ligado Nossa, eu quero um monteiro aí, velho Acho muito legal agora Mas, claro Um monte de terra eu tô fundindo Tá que pariu, morreu Caralho, velho Olha o tanto de minério Então é isso Pega Vai Pega Vai Volta Vamos pegar couro, couro primeiro Pegar os negócios de voar Ó, eu tenho já Seis couro É dez pra cada? Não Quanto? Pra cada? Deixa eu ver aqui Também que o filho respalda o voo no servidor do palma Mas o povo já matou Vinte couro Falta quarenta couro Sempre da lance Vinte pra dentro E vinte pra você É, onde que a gente vai achar esses cobertos? Nossa, tem muito menérios aqui, caralho É, vocês querem ir lá no miniboss que eu falei pra vocês? Tá aqui do lado Vamos Porque pra mim não apareceu ainda, velho O baú aparece pra eles? Não O baú é... Quem pegou já era Opa Vai aqui Caralho Vamos Tô pra cá, ó Pera aí Tô com fome Cadê as comidinhas? Pô, não tenho nenhuma comidinha Ah, não Tem uma Olha, eu tenho 279 frutinhas aqui se precisar Ah, se você coloca no slot ali ele vai comendo sozinho, Zezão? É isso? Vai, vai Ah, tá Alimita você e seus bichos Sério? Hum, mas você fez o saco de ração, né? Beleza Fiz um saco de ração aí Tá Mas tem um espacinho embaixo? Tá aqui, ó Tá calmo, vem Ou não, tá com risco Tá com risco Então... Tem que fazer o saco de ração Isso serve o saco, quer dizer Hum... Não é pra guardar pau, não Saco pra alimentar o pau É, pra alimentar o pau É, pra alimentar o pau O saco Oxi Oxi Ah, velho Que bosta Não fez nem sentido o que você fez, Zezão Eu... Ah, eu ia batendo uns 3 vezes só Deu lag mental? Não, cara É porque tem delay Tem um delayzinho, cara É, o delay na mente É assim, né? Eu já compenso o delay Oxi, olha aquele bagulho Ali, ó Branco Que que é aquilo? Já tô vendo Tá achando um negócio de alma Eu não tô vendo Alma pequena? De pau? É, isso Alma de alma pequena Delece Quer pegar na alma do pau pequena? Alma de pau pequena Alma de pau pequena Tem certeza que aí é o melhor lugar, Zezão? Ou já dá a volta, né? Acho que fica aqui em cima É porque no meu mapa e boss aqui tá aqui em cima Ai, caralho Não sei se meu fôlego vai dar, não Vamos ver Meu É meu É caralho É aqui o boss da The Ring, velho Caralho, velho Mano, olha isso Domínio os da ave Meu Deus Igualzinho da The Ring mesmo Que chama aqueles bicho lá para ver o negócio de zelda também é esse barulhinho não é do zelda também parece um escadona aqui é de gelo muito doido de gelo acho que não é de gelo não é não para essa assim branco sei lá assim essa pedra normal parece normal para mim tava meio branco quando eu vi cadê o mano vamos lá vamos eu fui pegar o ponto de viagem rápido eu não tenho de fogo vou jogar o e a não eu tenho um bicho de fogo aqui nossa tô sem pau sem bola velho aqui ó pega aqui ó e pegar as bolas aí zaza e umas bolas te pegar as bolas para fora aí bota essas bolas velho para fora aí o cara não tem para todo mundo não velho não eu tenho 24 para mim lá eu tô tô mesmo para você eu passei por cinto aí eu achei que você tinha mais bom mas vamos lá não para você eu consigo dividir metade metade vamos embora o que que é tem que fazer alguma coisa aí aqui ó tem que entrar na vida é uma dungeon achei que ele aparecer aqui que nem o no todo mundo aqui é o pinguim é o pinguinzão lá ah esse daí é aquele que a gente é que você invocou lá né então nem vou gastar a bola pica eu vou tentar pegar então não vamos tentar pegar assim mas não vou gastar a bola pica porque meio que a mais se bem que tem que pegar tudo e aí e aí e aí e aí vai o pinguinzinho então vai vai no cuba opa tá tarde vai morrer vai matar ele eu sei eu quase tirei no cuba é confundido não vou dar uma injeção de cafeína no cuba o cara não vai no aciona essa foi aí tô com metade da vida aí aí já já tava morrendo bicho e já bateu mais um pouquinho deixa eu ver sabe que ele vai conseguir a voz 24 e aí é fora tá uma espécie na verdade não tem relação nenhuma com pingué no entanto eles dão muita atenção pela semelhança é então o pau é capaz de evoluir esse cara acho que ele não muda né muda mas dá para me descer é culpa né dá para misturar ele né gente viu então você direito como função esses vagos né o cara que eu faço é então muito para quem sei aí ele ele bebe daqui uma hora agora a gente tem dois desse aí e não ah então dá para ir de novo então depois é só vim aí de novo a gente vai até por isso que é o tempo a mano meu voltou a ficar com fps podido cara algum bug né esquisito e às vezes dá para mim também não sei porque lá depois fala aqui para mim tá suave não é algum bug dá ele fica com fps muito baixo e não volta é estranho mas talvez se eu der uma viagem bem rápida talvez volte sei lá eu vou pegar mais cor para gente ver onde que será que tem um farm bom de cor e ela traz lá perto dos globos lá tem um bobo e ovelha o veneno é ovelha é o alpaca assim que toda hora pegando a moda o zaza na zaza que é o que fica pegando todos os paus e lá 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 já vai lá o zaza não é se mostrar de novo é um vagabundo vagabundo vai vai se fuder isso aí pelo amor deus pena que não dá para tirar no ar assim ó mas fogo amigo deu baile toda hora e essa praia aqui mano será que não tem alguma coisa diferenciada não é eu não leio aí vai lá lá tem uma estatua zinha verde ali ó meu deus que leve fudeu o opa estatua vinha verde roberto droga já ter trazido algum bicho para montaria o cara aí não quero apertar nesse aqui dá mas não dá ainda volta aqui tem um e tem azul aqui em cima aqui do perto do simples aí mas é só o diário de zoe rei rapaz olha o fs mandou um abraço derrotou é é é alguma coisa assim tem um nome ali na viagem rápido e manter porra nenhuma na praia velho e aí é a gente alguém pegou colina do vento alguém pegou chave de bronze que tem uns baú que precisa de chave de bronze eu peguei o que fala lá 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 a nossa lá não parece o rei nenhum não 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 tá pensando aqui não só queria saber só a nossa Achei uma bola, uma esfera verde No chão Não parece aquela pedra do rei leão Ali na frente Não faço ideia que você tá falando Deve parecer Achei uma esfera verde aqui No chão Tem uma ponte aqui, mano Grande Olhando para o norte Daí você volta o rei leão Levantando o símbolo Meu Deus, quase que deu uma merda Gigantesca agora Rapaz Mano, eu já tinha trazido um bichinho que montaria Outro baú ali Fazer o seguinte Agora eu tô aqui no meio do nada Agora eu tenho que ir até um próximo ponto Ah, agora eu vi É verdade É, então Esfera de pau Oxe Achei uma esfera de pau azul Que isso aqui, mano Ah, é pedra, pô Pedra normal Você usou algum VPN pra jogar com o pessoal do Brasil? Não, VPN Deixa mais lento ainda Não usar nada não Ah, isso aqui é pra dar cor Nem precisa usar uma hora Será? Acho que foi muito cedo né É, sabia que ia dar mais um tiro A ninguém ia ter trocado a porra da arma Essa flecha aqui tem hora que é muito forte Ah, é só pedra normal Achei que era alguma outra coisa Que tava com uma cor diferenciada Ah, é Giga Pudim Giga Pudim Vou até colocar o nome aqui Cadê? Ah, e ainda é homenagem ao Giga também Ah, acho que o Nick D não vende Giga Pudim Ah não, é de gigante né Porque ele é pequenininho É É Vou até puxar ele aqui Que senão ele vai matar Ai caralho Negócio, eu like Eu não sei se é o ponto do Ender Que tá zoado Deve ser Pega os Javali Pra pegar a coroa Caralho Pegar os Javali? Caralho Um lugar também Com bastante general O que que fizer aqui? Ah Daqui a bola Tem outra ali na frente Tá ficando escuro Olha a estátua zona ali Diferenciada E tem umas fumaça Nossa Não, pera É uma estátua aquilo ali É né Olha lá Pro W ali Olha lá É que eu tô com o render Menor Daí Não consigo É Muita merda Vem muito longe Não tá com a visão Além do alcance Não Pô, acho que achei uma torre É, parece que é uma estátua Achei uma torre Ai meu Deus Ah não, acho que é a torre Quem já foi Eu acho Não Não sei É Ah não Não é não É uma ideia Tem um treco pra mim Flutuante lá Que eu não sei o que que é Mas tem um ponto de viagem rápido ali Acho que aqui a gente foi Aquela ali Aquela ali Mano, tá muito escuro Eu nem vou Cadê meu Pokémon de fogo Que eu Eu não trouxe Aqui não tá iluminando nada Triste Aí agora chegou Pariou um pouco Aí sim Da né Ah, esse aqui não é aquela parte Que a gente É, acho que é aquela parte Que a gente foi mesmo Que tinha o bicho Da alpaca gigante Ah, é verdade Ah Olha os bandidos lá Coitada Os bandidos tão tretando Entre os bandidos Véi Ó, tem tipo uma estátua ali mesmo Cara Ó, top O Pokémon Os pau lendários aliás Aqui ó Tô de lábio de uma viagem rápida Quem já passou aqui Olha que da hora Véi Tãozinho Peguei esse bicho Ah, é um macaquinho É verdade Pera aí Olha ali ó O primo do Urokuba Depressa ali Não peguei um mamacinho ainda Deixa eu ver Oh, droga É, a noite muda Os pau, né Véi Tá, olha Vou lá Pegar outro humano Aí, completei o tutorial Finalmente Caralho É, o pior que eu faço pouco tempo Cadê a estatora Do lado Do coisa de viagem Viagem rápida Ah, aquelas duas ali Caralho, que legal É, o Madara e o Senju Ó, é Senju Ah, tá de brincadeira Né, véi Eu não tenho muita bola Desgraça Ah Não é possível É, dá a flechada Bem fraquinha Então Não, é nesse aqui Pô Eu vou Pegar minério aqui Ah, ainda Glândula de veneno Esse aqui Olha lá 3 de 10 Olha lá Tem munição aqui De um Eu não tenho intenção De um 3 de 10 Acho que fica mais Você ganha mais status Pra aquele tipo de Pokémon Ganha XP também Bom, sei lá Ganha uma coisa Deixa eu ver aqui Prestar atenção Acho que dá É, bônus XP Olha lá XP bônus Mais 168 Ó O Zaza já pegou Outro ali É, vocês tem Outro ar, só Como é Achei que se eu tivesse Não, esse aí Esse aí foi do ovo Esse foi do ovo Então, e o outro? Não, o meu foi do ovo É, e o outro? Então, o meu também foi do ovo Os dois foi do ovo Olha, veio o outro Eu tô indo nessa ponte Aqui pra ver Qual é que é, véi Tá, a gente tá, eu tô indo também Ué, melhor vim de dia Ah, mano Bioma de neve O que foi? Bioma de neve lá pra frente Eita, tem um butterfly ali Butterfree, aliás Eita, level 20 Level 20 Rapaz Tô chegando Sim, que tô chegando Tem coisa de frio Valor certeza Que era de neve Quero pegar Eu vou Pegar eu Pegar eu Pegar Caralho Caralho Que bonita Eu posso tirar daqui E botar aqui Olha só Na mão Ai Não tem mais tutorial Cara, tem uns Pássaros aqui, véi Putz, os pássaros Eita Olha as roboletas É uma roboleta aqui Bonita Eita, eu vou pegar aqui Tô na luta Tem um K13 O que que é um K13? Ai, mano Tem um Pokémon de alguém Que entrou na frente Ih, aquilo ali é Chance de Nível 27 Nível 27 Só, credo É um boss aquilo ali Eu acho que é um boss aquilo ali Cadê um? Caralho Bicho lazarento Será que não dá com essa bola? Vou tentar com a verde Caralho Mano, caí Ai, socorro Alguém me salva aqui Oi, eu tô indo Cadê? Cadê? Tô aqui, ó Ih, tá atacando o Delece Ai, caralho Porra Calma, calma Não consegui pegar o Butterfree, véi Joga a bola neles, Delece Calma, escala Segurei, eu tô salvando o Sinks Não me violado, não Não me violado, não Aí, aí Foi Acabou que a bola nele lá, Sinks Acabou que a bola nele Vamos com o Delece Ah, foi dormir Ela voltou a dormir É É, não tem essa bola Caralho, mano Esse bicho não vai, véi Nem o verde vai, essa porra 9% só No azul Minha armadura quebrou Morre, vai Vai se foder Bicho do caralho Deu mel Ah, tem um monte ali, pô Ah, é Mano, quebrou minha armadura, véi Bicho lazarento É, a minha também É Acho que esse aqui tá um pouquinho alto pra gente, mano Porque esse é o bichinho merda daqui, tá ligado? Pelo jeito É, então Tô voltando pra casa Tchau Ai, caralho Vocês tão aí ainda? Vambora Isso aí, depois a gente volta Tentando pegar Vou pegar uma aqui Ai, caralho Minha última bola, Zé É difícil pegar essa aí Se ela não for, é difícil Ah, mel do pau Ah, é verdade Mel do pau, né Ah, apareceu ali O Peguei, caralho Ah, o Zaza é muito cagão Tipo lendarinho Mas o Zaza tá level mais alto, né Tem mais chance, eu acho Também Nossa, o Karka morreu, véi Vem aqui, me cura aqui, elefante Vou precisar de um Pokémon de cura, véi Tá Ah, esse aqui ele dá radar, né, véi Ah, tô na segunda Tô na segunda Segundo bagulho, finalmente Nossa, o pinguim come mais que o outro lá, véi O pinguim errei lá É, então Caralho É, foda Tá também ali As coisas Bastantes coisas Vocês dão patrulha pra base? Já tô aqui Já vim aqui, minha armadura quebrou E pior que precisar de couro Ah, tá Eu golpei e liberei um escudo novo, cara Um escudo mais forte e resistente Tá fazendo Ih, rapaz Eu tenho couro, mano Ó, eu botei couro aqui, peguei mel Vê se você consegue fazer o bagulho da montaria, Zé Deixa eu ver Se tem um couro aí, põe os couro aí Ah, é Eu tive que usar É, eu tive que usar também pra consertar a armadura Triste Aí, coloquei Nossa, só tinha três Aqui eu usei, né Quatro Deixa eu ver quanto a gente tem Então, a gente tem Ah, falta ainda dez Puta merda É Nossa, eu posso fazer oito Ah, falta fragmento de paludio Tem que ir com uma dungeon Pegar mais, véi Porque eu tô sem esfera de pau, véi Essas borboletas aí que comeu os bagulho e tudo Ah, tá, eu entendi por que que é Eu até tinha pedido pro Zaza antes do negócio do planador É que eu não peguei o bicho É, velho E vocês têm que criar Hum, como assim? Pra eu usar o bicho de planador, né Ah, não Zaza tem que criar É só criar selo Você precisa pegar ele Não, mas eu não capturei ele Tem que fazer pra mim Eita, tem um bicho Ah, o do pássaro? Você não pegou o pássaro? Eita Não Olha aí, ó Estamos sendo atacados Cadê, cadê, cadê? Associação de proteção aos palos Ah, não, mano É o pé, tá lá? Eu não sei, mano Vai, Giga Pudim Não, pera Tem um bicho morrendo de fome ali Vai, o relax Relax Pega esse Olha lá Aí, ó Será que dá pra pegar Um capturado desses aí? Caralho O bicho é resistente, hein Ih, rapaz Não tá falando nada O cara só levou Eles são level 16 14 Ih, rapaz Ih, rapaz Tem um que tá quase morrendo Meu Deus do céu Caiu pra 20 e é feio 3% 3% só pra capturar Caralho O que que é isso, velho? Caralho Bagunça da porra, velho Meu Deus Eu até peguei um bicho aqui, mano O que que aconteceu? Morreu tudo, os caras? É Nossa senhora, velho Rapaz Eu até peguei um pau no chão aqui O que que aconteceu? Ai, mano Sei lá Esse jogo é doido Acho que eles mataram Uma galinha da gente aqui Essa galinha que tava aqui Eu não sei Será que é o chiquine? Tem uma galinha ali no chão Caraca, mano Nossa Tá sem comida os bichos, hein Mano Tá ficando difícil, gente Pra manter essa porra aqui Eita porra A gente precisa de mais fazenda Mais Tudo Será que tem como a gente ampliar O raio da base, mano? Não, né? Ai, tô pegando fogo Quanto mais Eu acho que dá Quando a gente aumenta mais Evolui o pau de deslau O pau de mesa O pau de mesa de pau Ele aumenta o raio Aumenta? Acho que eu nunca vi Aumentar o raio Que dá pra aqui A base que pode ser construída Dois É, você tá vendo O raio O negócio azul Que você vai saindo Fora da base Então Pra mim parece que tá no mesmo lugar Sério? É, pra mim não mudou nada, não Ih, rapaz Pega mais galinha Pra fazer o Verdade, né, mano Pode ser uma boa Cara, então Trinta fragmentos Trinta fragmentos Cara, eu vou informar os itens Que a gente precisa Nossa, tá Tá ficado Pô, acho que a gente tem A bagulho velho lá Pra fazer É Lá o Casulo de condensação Condensação de pau Podia fazer isso aí, né? O que vocês acham? Eu toco, velho Vou liberar aqui, ó Liberar só Precisa de fragmentos De palúdio só Alguém Ninguém tem não, né? Não, eu só tenho Alma de pau Ah, eu tenho Fragmento de palúdio Eu tenho 10 aqui Eu vou guardar aqui Num baú Então Fragmento eu botei Aí Olha ali, ó Caixa Pra apreciar Paus Olha aí que legal Pra apreciar É, não fica com fome Mas também não ajuda Não faz nada Alma de pau médio Aqui Eu acho que é uma alma de pau médio Lotação de trigo Aqui Tá foda Como é que eu uso esse item aqui? Num pau Aqui é fruto técnica de fogo Tiro de fogo Use num pau pra ensinar ele Tiro de fogo Ah, você clica e escolhe o pau Ele aprende aquela técnica Mas é Ele vai aprender Vai usar essa técnica Tá ligado? É, mas é como é que eu uso ela? Porque ela tá no inventário Ah, é Porra Botão direito do mouse Delesse Deu Então, né Ah, eu peguei Eu preciso estar com ele Porque Acho que sim Eu peguei um Outro Pac-mão Um pau aqui Diferenciado Deixa eu ver Oh, caralho Sempre quero Ah, que legal Isso aqui Será que dá pra ir nas águas Nadar com ele? Ai, que doido Caralho, pra onde que ele tá indo? Meu Deus Tá, né Bem legal isso aí Deixa eu ver O que que é Jato d'água Não é muito forte não É que tá level 1, né Mas Você pode montar as suas colas Pra se locomover Sobre a água Olha só que legal Olha só que legal Um barco agora Pera, Zaza Poxa, como E como? Cadê você? Aqui, ó Peguei Ok Deixa eu ver isso, velho Oh, caralho Ai, pau Sai daqui, pau Ah, que legal Caralho Dá pra montar a montaria nele Pra ir na água, velho Eu tenho um Um momento desse, né O meu é diferente Ah, dá pra liberar a montaria nele Pra fazer, vai liberar Eu tô pegando fogo, bicho Ah, level 20 Esses butterfly Ai, ai, mano Dá pra fazer aqui, ó Precisa de fluido de pau Ah, precisa de um monte de couro Vou gastar esses couro não Tá doido Bom Mas é isso, então, né Ah, cara Na moral, né Falta assim Toda vez que fala isso, velho Oi Caralho, velho Não entendi, Zaza Toda vez que eu falei Você dá uma apertadinha no meu coração Não, mas acho que dessa vez É, Zaza Seis horas já, Zaza Ah, não Ah, alê, alê Então é isso, gente Por hoje é só Tá aqui, Zaza Tá aqui, Zaza Tá aqui, Zaza Você arrumou isso aí Do ovo? Lá, perto lá, ué Lá, perto lá O que seria isso? Lá, boboletas Boboletas Ah, caralho Tá vendo? Não dá pra passar aqui no ovo não É, então O Nara, cara, já vi um pokémon inédito É, pegou um pokémon inédito aí Ah, é Esse aí é do ovo Não, do ovo não Quando você botei ovos na caixa, ele tinha vários ovos no ovo, velho Hum Será que Pô, a gente tem que dar uma melhorada nas bagaça aí, mano Acho que vou tirar isso aqui e botar mais galinha mesmo O que que ele tá batendo ali, meu Deus Uma galinha só bota o ovo, né Não, não Comida, a gente tá ficando sem comida, cara Sabia? Caralho É, lã a gente tem bastante Olha lá, ó Acabou Tinha que colocar semente Só tem um ovo ali Vou colocar essa caixa Cara, tem um monte no frigorifício de jogador, velho Não tem, não Ah não, tem no outro aqui Caralho Esse aqui é pra carregar coisa Nossa, o macaquinho faz tudo, velho Vou botar macaquinho Macaquinho é... Macaco eu acho que é o pau pra toda obra, velho Eu vi, porém, que ele não decide o que ele quer fazer Ô, vocês tem que botar aquele de fogo lá de volta, mano Porque lá que ele trabalha em fogo e pega madeira, velho É muito bom que ele faz duas coisas Aí tem um de fogo, tem lã Tem um que é cultivo e o ovinho lá Ah, esse aqui é o de gelo pra regar Esse aqui é pra pegar madeira Acho que não precisa desse aqui, mano, eu acho Esse é o pudimzinho O que será que precisa aqui, gente? Ó, depois vai ter um... O meu liberou uma fazenda nova, velho Fazenda de trigo Opa Ah, acho que quase não tem mineração, né? Cadê? É, tem a Nath É, a Nath só Não tem um que tem dois de mineração, não? Alguém não tem, hein? Cadê? O Rokuba não tava na mineração? O depressivo? O Rokuba Ah, agora ele tá comigo Mas ele é um também Não muda nada Ah, esse aqui é dois Então vai pro lugar da Nath A Nath vai... Ou, é o Pim... É, o... A Nath tá de férias Tem um ali que vai lá O Pim King é dois de mineração Mas ele come quase tudo a comida, né? Não, não, não Né, esses aí que é muito milão É embaçado Ah, foi nesse quanto que é esse aqui? Ah, esse aqui é quatro Três Ah, o servo é cinco, mano Será que vale a pena? Eu vou lá naquele lugar lá Que a gente chama os minerais lá Não vai não Na igreja lá, ué Tamo junto, hein?